Chego assim no baile, vou descer a ricard Chego assim na track, vou descer o boom bap Tô muito mais rico que todos vilão Na conta bancária somando o cifrão Enquanto você fala sua mina tá no meu colchão Cê acha que é criança achando que é ladrão Eu pago de quebrada mas não porto 38 Não testa a banca que nós implorou seu corpo Chego assim no baile, vou descer a ricard Chego assim na track, vou descer o boom bap Tô muito mais rico que todos vilão Na conta bancária somando o cifrão Não tem duas cara, porta joia rara Quer bater de frente com meu Weezy na sua cara Desprozição pro mal e pro bem Alma elevada, foda-se escondem Os cara me inveja mais, me criei na noite Os mano sem resuga, tô acordando tipo voice Acompanha gangue, mas é oponente Pena que seu peso não dão as minhas corrente Chego assim no baile, vou descer a ricard Chego assim na track, vou descer o boom bap Tô muito mais rico que todos vilão Na conta bancária somando o cifrão Nunca bebelim, ondas de codim Faço isso facim, ninguém igual a mim Metamorfo do caralho, mano mudo pra caralho Troco de nome todo dia, ser o ídolo um otário Ser o ídolo um otário, ser o ídolo um otário Faço isso muito bem, cê não é de no a game Olha o peso da minha chain Minha mochila da fang, minha mina ela rebola bem Viciado em café, mais um filho da discórdia Mais um filho da discórdia, mais um filho da discórdia Foda-se as mob, wow Sempre mudo, sou transform, wow Foda-se as track, wow Não importa, eu sou flex, wow Tipo app, bolso, quadrado, minecraft Tudo dourado, tipo homem de neve, cheio de ice Brilho do caralho, ice Ay, por aí Eu vou ser feliz Ok, por aí Temperadores